A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NÓS TEMOS QUE CONSTRUIR A NOSHA INIteking A CIDADE NO BRASIL 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 Halo lechol shirai amiki Halo lechol shirai amiki Glue Hayy Halo lechol shirai amiki Halo lechol shirai amiki Música 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 Amém. Querido filho, espero que hoje chegou o seu dia. Foi muita luta, mas eu quero te dar os parabéns e que você seja feliz nesse dia de hoje. Parabéns para você. Minha filha Isabela, eu quero te abençoar minha filha e desejar a você toda sorte e bênção, que você seja muito feliz, que você se realize como mulher, como esposa e continue sendo a menina meiga, carinhosa que você é. Eu quero desejar a você, Júnior, tudo de bom. E quero dizer para você que eu te recebo como meu filho. Esteja à vontade, pode me procurar, pode estar junto. Eu gostaria que você se sentisse mesmo muito em casa mesmo, como filho. Que Deus te abençoe, que você também se realize, seja feliz. Aproveite a vida e faça outras pessoas felizes. Um grande abraço da mãe de vocês. Aproveite a vida e faça outras pessoas felizes.